E aí galerinha, curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, eu tô andando meio sumido aí, cara, porque é foda. Eu tô de férias, é massa, minha mulher perdeu o emprego, velho. Então, eu tô tendo que trabalhar em dobro aí, fazendo uns freelancer aí, pra não passar perro, tá ligado? Pra conseguir pagar minhas contas. Então, por isso que eu estou afastado esses dias do canal. E também, cara, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas minha voz também tá diferente, porque eu tô passando mal. Tô tripadaço, velho. Agora que eu tô um pouquinho melhor. Então, eu não posso ficar falando muito, velho, porque minha garragada já dói. Ontem mesmo eu tentei fazer uns vídeos aí e não consegui fazer, porque minha garragada tava doendo pra caramba. Mas hoje eu vou ver se eu consigo voltar e fazer alguns vídeos pra vocês aí, porque tem muito vídeo, cara, muito vídeo pra comer cu de soninho, tá ligado? Então, é nóis. Então, vamos lá. Então, vamos à primeira notícia aí. Quanto a Microsoft ganha por cada Xbox One X vendido? Nada. Então, vamos lá. Aqui é o Phil Spacer. Sempre que começam as vendas dos novos consoles, a impressão é que os fabricantes estão ganhando milhões com os consumidores. No entanto, esse não é o caso do Xbox One X. De acordo com o Phil Spacer, que é esse cara aqui, né? A empresa não está ganhando nada vendendo o Xbox One X. Do que parece, eles estão perdendo ou não lucrando absolutamente nenhum dólar. E Spencer revelou tudo isso durante uma entrevista do site Burden Insider, quando perguntado se a Microsoft tinha lucro com o novo console. Spacer disse, não, não temos lucro com esse novo console. Quando perguntado se eles estavam perdendo dinheiro, Spacer disse, eu não responderia dessa maneira. Eu não quero dar todos os números, mas no conjunto, você deve pensar na venda de hardware de console. Não é uma parte do negócio que faz dinheiro. A parte que faz dinheiro é vender jogos. Então, o que ele quis dizer com isso? É que, na verdade, você vendendo puramente o console Xbox One X por 500 dólares, que é o preço que ele está sendo vendido, né? 499, se não me engano. É, você não, ele não tem, a empresa não tem lucro nenhum com isso, velho. Vendendo somente o console. Mas, com a rede online, você pagando Xbox Live Gold, adquirindo serviços, comprando jogos. Isso é onde ele tira o lucro, tá ligado? Então, é por isso que ele investe tanto em serviços, cara, como EAX, ele aceitou o serviço EAX, Xbox Game Pass, jogos gratuitos que são excelentes. A rede é muito estável, tá ligado? Do Xbox One aí, da rede da Microsoft. Então, cara, é por isso que ele investe sempre em serviços, que é onde consegue adquirir lucros, tá ligado? Onde consegue adquirir lucros, não somente com o console. Que, pra falar a verdade, cara, um console Xbox One X, o que ele faz, 4K a 60 frames, cara. Se você fosse comprar um computador com isso aí, velho, o computador não gera lucro nenhum pra empresa que tá vendendo o computador, praticamente. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai adquirir lucro com o computador é justamente a Steam, você vai comprar o jogo da Steam, a própria Microsoft com o software, se você comprar o Windows 10 e tal. E essas coisas assim. Mas a empresa que te vender o computador, ela não vai ganhar lucro nenhum, praticamente, tá ligado? A não ser como manutenção, alguma coisa assim. Mas você pode comprar de outro tipo de empresa, ou algo do tipo, tá ligado? Pra você montar um computador que faça a mesma coisa que o Xbox One X faz, cara, você vai gastar muito, mas muito dinheiro, velho. Eu não entendo muito bem de computador, mas eu creio que você vai gastar lá dos 5 mil, 6 mil pra lá, tá ligado? Por aí. Então, cara, não é viável se você queira esse mesmo tipo de desempenho. Tem muitas pessoas que não curtem console porque os caras são fanáticos por gráficos. Então, se você é fanático por gráficos, cara, tá aí uma boa opção pra você. 4K a 60fps. É lógico que nem todos os jogos vão rodar exatamente a 4K a 60fps. Que é o caso da Bungie lá com o Destiny. Que eles têm parcerias com a Sony. E, cara, lógico que a Sony vai deixar rodar 30fps no Pro e 60fps no Xbox One. Isso aí seria, cara, a mesma coisa, tipo, eu tenho parceria com você, você vai fazer o jogo rodar melhor na outra plataforma? Lógico que não. Eles vão investir, vão injetar mais dinheiro ainda na empresa que faz o Destiny pra colocar eles iguais. Não, não vai fazer isso não. Coloca 30, 30, tudo igual essa porra. Então, ele não vai rodar 60fps no Xbox One S justamente por causa dessa parceria com a Sony. Mas tem muitas empresas aí que estão fazendo parceria com a Microsoft, cara, que é o próprio Assassin's Creed aí. Tem aquele joguinho de carro de corrida que eu esqueci o nome, velho. Simulador de carro de corrida que eu esqueci o nome, que também tá fazendo parceria com a Microsoft. Vai usufruir totalmente do poder do console Xbox One S. E vai fazer, velho, 4K e 60fps. Então, cara, vai ter milhares de jogos aí a 4K e 60fps, tá ligado? Que vai rodar sim nesse console. Então, vamos acabar de ler aqui pra gente entender. Pelo menos inicialmente os consoles não lucram muito dinheiro com a venda da máquina em si. Se você levar em consideração os componentes, o preço ultrapassa facilmente a marca dos 400 dólares. Isso nem leva em conta o preço do sistema de refrigeração líquida, bem como os custos trabalhistas também, né? Porque é o desenvolvimento do console. Com o Xbox One X, muitos acusaram a Microsoft de matar o Xbox One ao cobrar os clientes mais de 399 dólares. Essa é a resposta pra ele. Ou seja, vocês estavam pensando que seria muito caro cobrar mais do que isso, né? Cara, mas pela capacidade, pelo desempenho do console, cara, não tem como, velho. Não tem como. 499 ainda é prejudicial, se fosse falar em questão de lucros realmente do console, ele não obtém lucro pra empresa, velho. Ainda bem que a empresa não é somente o console, não é somente o hardware do console. É o console, é jogos, é serviço. Então é aí aonde que eles conseguem tirar o lucro para a empresa, beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, esse vídeo ficou bem zoado, velho. Por causa da minha voz e por causa, porra, eu tô ruim mesmo. Mas eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos pra vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! E aí